Olha gente, terminei o cabelo da Rebeca, olha o que eu fiz, eu transei aqui na frente até aqui Pera aí rapidinho, eu transei até aqui e aqui eu ia fazer trancinhas soltinhas Mas como tá quase na hora da gente sair, eu prendi essa parte de trás aqui, fiz uma trança ó Grande com a parte de trás e quando eu chegar eu solto e tranço aqui soltinha Aí vai ficar aqui até o meio preso e o resto solto, só uma gatinha, não tá? Tem um pouquinho aqui ó, tem um pouquinho, esse aqui é essa que veio aqui ó Olha que brilho gente, e a Manuzinha como ficou? Tá se maquiando, Manoel? Rebeca também vai se maquiar Rebeca, viu como ficou? São duas gatinhas, olha Rebeca já tá andando direitinho, né Beca? E a dor diminuiu? Que linda Se maquinha muito não hein Deixar elas e maquia o rosto inteiro E eu tô assim ó, só misericórdia ó Toda bagunçada Gente, o carro deu defeito, a gente tá sem carro esse dia E aí meu cunhado Deixa eu botar essa TV novo, abaixar pra ter o volume E aí meu cunhado Como meu cunhado tem dois carros, dois carros simples, mas ele tem dois Então ele emprestou um pra gente poder usar até quarta-feira Que até o dia que a Rebeca tem aula Tem festinha lá quarta-feira E hoje também porque eu preciso fazer compras Então até quarta-feira ele emprestou esse carro Ele até falou que se a gente quiser ficar mais pode ficar Mas aí não tem necessidade de meninas de férias Aí eu acho que o carro vai ficar uns dias ainda na oficina Daqui a pouco eu mostro o carro que meu cunhado emprestou Até porque eu vou sair pra fazer compras daqui a pouco As crianças vão passar a tarde num sítio Minha mãe ligou ontem, eu não vi, né? Eu vi só de manhã Acordei de manhã, tá lá não sei quantas... Ah, peraí, soltou Tá lá não sei quantas chamadas perdidas na minha mãe Aí fui de manhã, aí fui ver Entrei logo no WhatsApp pra ver se ela me mandou mensagem Aí ela mandou Pátio, deixa eu levar as minhas pro sítio De tarde Aí eu falei Vou pensar E agora eu falei, tá Que aí de tarde eu vou fazer compra Já tô com esse carro que eu não conheço muito Deixa eu ver aqui E aí de tardinha elas chutam de volta Dá um jeito nesse cabelo, gente Eu faço uns caixinhas, mas Eu não gosto de ficar molhando, sabe? O cabelo todo dia Então eu vou ver se eu faço progressiva Que eu tô querendo fazer já faz um tempão Vou ver se eu faço amanhã A progressiva sem falta Olá pessoal, tudo bom com vocês? Já é outro dia, não sei se eu vou emendar esse vídeo no que eu gravei antes Acho que sim Gente, ontem Finalmente Depois de Mês Depois de dias e semanas Querendo fazer a progressiva Consegui fazer Fiz de novo eu mesma em casa Tem vídeo aí no canal Meu fazendo a progressiva Vou deixar até o link na descrição Pra quem não viu ainda E eu fiz a primeira etapa Onde você passa o produto, tá Escova, passa prancha E aí você tem que lavar de novo E fazer Essa parte de lavar de novo e fazer Ainda não fiz Mas como me dizem Até a minha vizinha que faz também em casa Não tem problema você fazer isso no outro dia Então como ontem já tava meio tarde Quer dizer, não tava É, tava meio atarefada Acho que eu acabei umas 6 horas Ó, eu fiz muito rápido Acho que foi o recorde de rapidez Acho que eu comecei 3 Acabei 6 Então acho que foi bem rápido E é isso aí, tá lisinho, ó Já tá começando a descascar Normalmente demora uma semana Começar a descascar Tipo aquela Vai descamando a cabeça Por causa do produto que fica, né Mas ó, ó o resultado Ó Lesão, minha gente Por que que eu faço progressivo? Vocês já sabem, né Porque é bem mais prático pra manter Até quando eu quero fazer o cachinho Ele estando mais Assim, mais Controlado Mais Manso É mais fácil pra fazer os cachinhos Porque Teve uma época Foi Antes de eu fazer essa primeira progressiva Que eu deixei um ano Sem fazer nada no cabelo E ele ficava muito difícil Eu fazia os cachinhos Daqui até o meio Ficava Crespo E quando fica crespo Fica Tipo esponjoso Assim E do meio pra baixo Ficavam os cachinhos direitinho Porque do meio pra baixo Ainda tinha alisamento Então era difícil também Muito volume Ele ganha muito volume Então pra mim Pro meu dia Pra minha rotina É mais prático Gente Tava aqui Ai meu Deus Tô pra carregar Porque vai desligar Gente Tô aqui desde 7 horas da manhã Editando o vídeo E eu gosto das férias das crianças Porque Eu acho que Tipo assim Esse negócio de levar Pra escola Trazer na escola Leva muito tempo assim Em trânsito E eu acho que quando não tem isso A gente pode aproveitar bem mais Então eu tô até gostando A Rebeca ainda tem uma festa da escola hoje E a Manu já parou Então eu quero botar esse vídeo aqui Que eu editei e enviar E eu preciso fazer compras da semana agora Então eu já até comecei a fazer a minha lista aqui Como eu falei com vocês É pouca coisa que eu tenho pra comprar essa semana Eu sei que eu preciso comprar desodorante Ou botar as coisas de limpeza primeiro Que foi o que acabou assim Mas Sim, que acabou que eu precisei Mas também era pra eu ter feito compras semanais ontem Pra vocês verem Eu falei que vocês querem fazer toda terça Hoje é quarta Tem as coisas Tem comida Tem as coisas Que ontem não deu mesmo O nosso carro tá na oficina E vai ficar por um bom tempo Que aconteceu Meu cunhado emprestou o carro Acho que eu já até falei com vocês E a gente vai no carro do meu cunhado fazer compras Como o carro dele É meio antigo assim E eu também não conheço muito Eu vou no mercado aqui pertinho de casa Eu vou de carro Porque tem que trazer as compras Mas é perto Daria pra ir a pé Mas como eu não vou comprar suficiente pra entregar E é muito peso pra eu carregar Vim carregando Então eu vou de carro Mas eu vou fazer aqui a lista de compras E daqui a pouquinho eu já falo com vocês E eu já tô um pouquinho atrasada, gente Que eu já tinha que ter saído, na verdade Então, pessoal Tô saindo agora pra ir no mercado Ignorem o meu rosto Que tá todo escamando Ele tá bem ressecado Eu vou ver Acho que no final do ano não Porque no final do ano é muito enrolado Mas eu vou ver se em janeiro Eu procuro uma limpeza de pele Já fiz uma vez na vida Uma limpeza de pele E eu vou ver se eu faço Eu e Manu estamos indo, ó Rebeca, eu não quero me deixar isso aí Hoje é a minha primeira vez Né, Manu? Hoje é a primeira vez É a primeira vez não Mas acho que é a primeira vez que eu filmo Eu saindo Só eu e Manu Gente, esse carro tem um monte de macete Eu não tô acostumada, né? Eu tô acostumada Tá acostumada? Então vamos ver como vai ser Olha, esse é o carro do meu cunhado, ó É uma Fiat Uno E é de duas portas, ó Gente, eles foram muito gente boa De emprestar esse carro pra gente Peraí, amor Tô abrindo Tô abrindo com a chave Mas tava vermelha Eu tava vendo no frito No frito? Aham Peraí Peraí, Manu, que eu acho que a minha tá louca Gente, o volante dele é muito maneiro O Manu já se enfiou aqui no buraco Tá indo lá pra trás Olha o volante dele como é Muito maneiro, né? Ele gosta desses negócios de Campeonato de sonho Essas coisas de carro tonado Ele tem mania também de comprar carro Trocar carro Então ele já teve vários carros Mesmo sendo novo E o antes desse era um chevette também Não lembro se era rebaixado Alguma coisa assim Mas vamos lá, gente Tá calor Ah, tem que abrir aqui Vou fechar aqui Vou abrir o vidro Esse carro Tá tudo certinho, gente O documento é tudo certinho É um bichinho do seu lado por fora Ela tá por fora É bonito Eu não tenho medo de bicho Não sei Sei de quem ela puxou isso Mas eu não tenho medo de bicho Então vamos lá, gente, no mercado E vou aqui no mercadinho Pertinho de casa, tá? Vou lá que tá bem calor aqui A gente tá parado bem O carro ficou bem debaixo do sol um tempão Então vamos lá, gente Gente, a buzina dele é muito engraçada Porque é aqui, ó Eu vou jogar, Ju O farol já tá ligado, né? Não acredito que eu vou ter que chegar mais pra frente Porque eu não alcanço O volante dele é muito alto, gente Gente, que sol é esse Que calor Nossa, eu dou uma aceleradinha Ele vai lá na frente Ele é forte Gente, que loucura Eu achei que eu tô falando Não, eu já avisei as crianças Porque a gente quando vai no mercado com criança A gente já tem que avisar em casa Que não é pra pedir nada Que a gente não vai comprar nada Eu não vou comprar nada, meu amor Diferente Porque a mamãe tem que comprar tudo Que tá na lista E economizar Então depois que a gente só vai morar Porque tá na lista Que você vai te comprar algumas coisas Pra mim Tipo o quê? Algumas coisas A gente vai saber Tipo danone Biscoito Não, mas algumas coisas Vamos lá resolver As duas coisas E as minhas coisas Mas vai resolver as minhas coisas primeiro, né? Vou Né? Então vamos lá Você vai ajudar a mamãe a economizar? Vou E você também? Ai, eu posso te ensinar a economizar Você quer aprender a economizar? Você pode aprender Você também pode Colocar Pegar Aqui Aquele negócio Kinder ovo Kinder ovo não Kinder ovo não Não pode ser Minha unha tá dobrando tudo agora Pode ser qualquer coisa Só Menos do que Kinder ovo Não pode? Tá, vamos lá Gente, essa unha aqui tá Dobrando aqui, ó Qual? Qual? Isso aqui, ó Já dobrou umas 5 vezes Desde ontem Eu esbarro em alguma coisa Eu dobro Mas ela tá forte Sei lá Vamos lá, gente Tá A gente acabei de finalizar o vídeo do Das compras Que vocês vão ver ainda Já viram Eu não sei Eu não sei qual que vai ser Primeiro Acabei de almoçar também Então por isso que eu tô nesse Nesse molezinho E eu agora Tô me dando ao luxo De Por exemplo Aí tá Meio dia eu vou almoçar Então Eu me dou essa Uma hora de almoço Então agora É até uma hora Pra ficar assim Livre Uma hora eu vou pegar Vou editar o vídeo da minha mãe Que ela ainda não mandou Ainda vai mandar E agora Vou me distrair um pouquinho A Rebeca acabou de Acabei de levar a Rebeca Também Pra festinha dela Nem mostrei Né, gente Tá muito calor aqui hoje Calor me deixa muito assim Muito cansada Da toa E Manu Tá lá no quarto E hoje eu também tenho planos Para as meninas Quero fazer uma coisinha divertida Cada dia Porque elas estão de férias Né E acaba sendo muito chato Ficar dentro de casa inteira Imagina Crianças dentro de casa inteira É velho fora É muito chato E aí eu quero fazer Tipo uma coisa legal Educativa Com elas por dia Né Pra elas poderem aprender também Divertirem E hoje eu tenho uma ideia Mas aí vai ser outro vídeo Que eu vou mostrar pra vocês Olha aqui Eu cozinhei Eu Coloquei feijão aqui Ó Tava cozido Esse aqui eu vou congelar Mas ele tá quente ainda Então vou deixar ele esfriando um pouco Pra depois eu colocar Gente, hoje foi puxado Já acordei cedinho Já enfiado no computador Acho que eu mereço esses Ó Já deu uma hora Não acredito É sempre assim, gente Juro pra vocês que é sempre assim Quando eu acho que eu vou parar Já tá na hora de voltar Então é isso Vou editar aqui o vídeo da mamãe E volto pra mostrar Alguma coisa pra vocês, tá? Beijo, gente Já são 1h09 Ah